Ao kart.net, grande prêmio aqui na Granja Viana da quarta etapa da Copa São Paulo 2013. O chapéu foi a única coisa que eu pude pôr a mão porque aqui é preciosidade. O pessoal do vintage kart paulista, tá aqui o Fernando Ribeiro, que é membro do clube, líder desse clube. Tá aqui com os karts antigos. Pode falar antigo? Pode, pode. A gente chama de vintage. Os karts vintage, que são os karts históricos. Esse aqui, ó, é de 62 esse karts. Karts totalmente restaurado. Totalmente restaurado, todo original, com o chapéuzinho aqui porque ele é dos Estados Unidos. Motor e chassi Maculosh. Aquele ali é o primeiro modelo de kart fabricado em série para ser kart. Não é aquele bug, não era motor de cortador de grama. Aquele ali é kart ou pneu zero. Aquele ali quem encostar morre, porque eles estão com ciúme desse kart e vocês não têm ideia. E Fernando, vai pra pista, né? Esse vai pra pista. Esse vai pra pista. Já andou ontem, já fez um treino ontem. Isso parece um trator, esse kart, né? Porque ele não quebra, ele não falha. Ele é uma maravilha de guiar. E muito divertido, porque é absolutamente sentado. Tem que guiar o kart fazendo pêndulo, quase como uma moto, entendeu? Porque se você não puder o corpo pra dentro da curva, a sensação é que você vai cair fora. O banco é muito injusto. Olha o detalhe do banco. É quase um muito estreito. É quase uma poltroninha, né? É quase uma poltroninha. E me fala uma coisa, me conta um pouquinho como é que surgiu o vintage do clube. O vintage de kart paulista surgiu do seguinte. Uma meia dúzia de amigos, todos mais ou menos da mesma idade, todos com mais de 50 anos. A gente começou a bater um papo e falou, pô, mas por que a gente não pode andar de kart de novo? Mesmo a gente sendo os velhinhos, né? E aí a gente falou, não, vamos fazer essa história. Vamos montar esse grupo. Fizemos um grupo, tá no Facebook. Qualquer um pode pedir pra entrar. E aí começou um processo de restauração. Isso já vem há um ano e meio. Hoje a gente congrega mais ou menos 15 kart absolutamente restaurados. Inteiros, originais. Essa é uma das coisas do nosso regulamento. E as corridas são muito divertidas. Aqui a gente mostrou um de 50, 60, tem kart da década de 90 ali, ó. Tem kart de 84. Esse aqui é 84. Isso é uma raridade, também. Isso é um louro, 1984, não fabrica mais. E todo original. Todo original. E como é que é pra achar peças, essas peças? Garimpo. Você tem que ir atrás da oficina mecânica, olhar as cores, procurar. A gente troca muita informação. A gente vai ligando um pro outro. Pô, tô buscando de tal peça. Aí eu falo, ó, tira aqui. Às vezes no Rio Grande do Sul. Às vezes em Vitória. Primeira. Interior de São Paulo ainda tem uns karts antigos. E gente que guardou. Então a gente vai garimpando pra conseguir montar um kart inteiro absolutamente original. E quando vocês fazem esses encontros, os caras vão entrar na pista aqui daqui a pouco. E quando entrar na pista acelera ou é só pra passear? Aqui, hoje, como é só um evento, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar 4 ou 5 voltas, todo mundo muito junto. E o problema é o seguinte. Eu tô com dois karts aqui com o motor para amaciar. Então eles não vão poder acelerar. Mas o resto vai acelerar e ele, quem tiver com o motor já amaciado, vai embora e você vê aqui. Então esse que eu quero é acelerar a vontade. Aguenta. Aguenta. Esse aqui é impressionante. Depois vocês vão ver andando. É... Ele não tem muita saída de curta e tal. Ele é um pouco lento de saída, mas o motor é um pouco lento. Ele vem no final da reta. É inacreditável que vir de frente. É inacreditável. Vocês vão ver se vocês quiserem filmar. Depois vocês vão... Vocês me falam. Legal. Agora me fala uma coisa. Quem quiser ver essas apresentações que vocês fazem, acompanhar os eventos de vocês. Estrou no Facebook. Vintage Ricardo Paulista. Tem todas as datas. Tem o calendário. Próxima prova será dia 14, dia 15 em Tebaco. 14, 15 em Tebaco. 15, junho. Aí vai estar todo mundo lá. Se vocês quiserem aparecer, com o prazer, vão pra lá. Ó, na prova anterior em Interlagos, andou o Alex Dias Ribeiro, o Insulan, o Maurício Sala, o Mestre Cicardo aqui, o Darcio dos Santos, o tio do Rubinho, o Jorge Dias que tá ali, ó. Vocês se lembram do Jorge Dias? Tá ali, ó. Tá ali, ó. De camiseta de laço. Jorge Dias andou com o Ayrton Senna, foi campeão brasileiro. Era o fabricante do Sulan e vai andar hoje nesse kart aqui, ó. Que legal. É isso aí, esse é o Vintage Kart Paulista. Entra lá no Facebook, procura o pessoal. Fernando Ribeiro tá lá também. Conversa lá, vê calendário, porque é muito legal isso aqui. É impressionante ver a história que tá contada aqui, original. Obrigado, Fernando. Nada. Um bom evento aí com vocês. É um prazer falar com vocês. Valeu. Esse é o allkart.net, o grande prêmio aqui na Granja Viana. Valeu.